Fala galera, aqui você é o Alistair Reblocks, no vídeo hoje estamos aqui no Xindo Life Porque acabou de sair 3 novos Megascódigos aqui com muitos spins, com muitos Halcões Então se prepara aí galera, deixa aquele like, se inscreve no canal Pra gente bater muito essa meta de 50 mil inscritos Mano, até o final do ano, vamos galera, vamos tentar aí mano Vai ser difícil, mas eu creio que o difícil não é impossível, beleza? Então vamos se inscrevendo pra me ajudar mano, compartilha com um amigo seu só Não custa nada, compartilha aí mano, deixa o like Eu quero bater 300 likes nesse vídeo mano, se esse vídeo dá bom, já deixa o like aí mano Vamos bater esse recorde mano, é um recorde pra mim no vídeo aqui de Xindo Life de código urgentemente Então deixa o seu like e vamos iniciar aqui Galera, nesse novo vídeo vai sair 3 códigos 2 códigos de spins e 1 código incrível de Real Coins Exatamente isso que vocês ouviram, 1 código incrível de Real Coins Mano, já se prepara, já deixa o seu like e o seu comentário Se você não é inscrito, já se inscreve como eu falei pra vocês pra bater a meta de 50 mil E vamos começar o vídeo Vamos lá galera, agora eu vou utilizar os códigos mano Exatamente isso, os códigos são muito bons mano Exatamente o que vocês estão pensando, os códigos são muito bons mesmo Vai te dar aí, esse primeiro código aqui mano, vai te dar 150 spins mano Isso é muito maravilhoso, ó Assim ó galera, ó Al, 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 firama Al, firama assim, tá vendo galera, ó Akuma, beleza? Já ativa esse código aí e vai te dar 150 spins mano Calma, eu dito alguma coisa errada Peraí, acho que é um i aqui ó Também não Estou editando alguma coisa errada Calma aí galera que eu já volto Vamos lá, eu acho que ele não foi liberado ainda galera Mas o código é esse aqui ó Al, firama Akuma, beleza? Ativa aí e vai te dar 150 spins quando estiver funcionando O segundo, o segundo código mano é esse aqui ó Vamos lá É quase a mesma coisa Você vai apagar aqui ó Vai deixar aqui al, firama Shizen, beleza? Shizen, vai te dar aí mais 150 spins Quando ele estiver funcionando, beleza? Al, firama, Shizen Aí você ativa aí Vai te dar mais 150 spins Exatamente isso mano Esse outro código aqui galera Vai te dar 15k de real coins mano Beleza? Ó, você vai colocar aqui ó Vai colocar ele subscribe Sub, sub, subscribe Tá vendo galera? Subscribe, vamos lá Subscribe 2, 2, Kari Bros Beleza? Acho que é dessa forma aqui né Kari Bros, exatamente é isso Subscribe 2, Kari Bros Ativa ele aí Vai te dar 15k de real coins quando estiver funcionando E agora eu vou colocar todos os códigos ativos E eu já volto ó Voltei galera, vamos dar continuidade Mano, eu tô na conta secundária Pra mostrar os códigos que estão funcionando ainda, beleza? E são esses códigos aqui E esses códigos aqui galera Eles vão ser ativos depois Lembra? Os códigos que eu coloquei no começo do vídeo São esses códigos aqui Os códigos que estão funcionando por enquanto São esses aqui ó 40 giros Que é 40 spins Ativa aí ó Se você não ativou Tem esse aqui que é de 5 mil real coins Ativa aí se você não ativou Beleza? Tem esse outro aqui Que tá funcionando também De uma hora de dobro de XP Se você não ativou Já ativa também Tem esse outro código aqui De 200 spins Mano, exatamente isso Ativa aí pra você ganhar 200 spins Se você não ativou Fechou mano? Esse código aí vai te dar 200 spins Esse outro código aqui Vai te dar 20 mil real coins Boa Ó lá, 25k Com os dois códigos ativados E o último código ativo É esse aqui Preupdate 4 Eu já coloquei nos últimos vídeos Esses são os códigos que estão funcionando Beleza? E nesse update aí Não sei que hora Acho que vai ser daqui a uma hora Que vai ser ativo Galera, ó Aqui tem, ó Os códigos são esses aqui Esse aqui vai te dar 150 spins Ativa aí quando ele estiver funcionando Acho que vai ser umas 8 horas Beleza, mano? Comenta aí embaixo se estiver funcionando Pra vocês já E esse outro aqui também vai te dar 150 spins Muito bom E esse último código aqui vai te dar 15k de real coins Mano, então já ativa logo E vai dar um total aí, mano De 35k de real coins em código Lembrando Esses aqui São os códigos que estão funcionando Em cima E esses são os códigos que vão ser ativos Agora No próximo update Beleza? Então galera Já ativa logo esses códigos Não ativou Mano Eu vou pegar aqui um Deixa eu ver se dá tempo Dá tempo ainda De eu pegar alguns bloodlines Tamo na conta nova Eu queria que fosse na minha conta principal Né, galera? Aqui lá eu tinha 4 slots Dá pra gente pegar vários bloodlines novas Mano, infelizmente não deu Por conta disso Porque eu achei que o jogo ia atualizar E já ia trazer os códigos Ele atualizou e não ativou os códigos E sim Esses códigos vão funcionar perfeitamente Pra vocês Beleza, mano? Então vamos dar continuidade Vamos ver se a gente pega Gongenka é boa Vamos nessa Mano É impressão minha Uma conta nova Calma aí Vou mostrar pra vocês Essa conta aqui é nova Nunca entrei em nada Uma conta nova Os elementos É um já vem Já com o elemento já pronto Que loucura, mano Já vem com o elemento pronto Tava esse elemento aqui já O ativo já Outro elemento não E aqui as espinhas As bloodlines não tinha nenhuma, né, mano? Agora o elemento Vem com o elemento pronto, mano Que bizarro Também, galera Que a dificuldade de uma conta Que é iniciante É muito mais difícil, mano Muito mais difícil Do que uma conta que tem Game Pass Ou se não Uma pessoa que já joga Já sabe um pouco Mano, é muita bloodline boa, mano Se eu pegar uma bloodline E desse Ia ser muito bom, mano 4 minutinhos de vídeo Vamos dar continuidade Vamos nessa Mano Eu fico pensando aqui, galera De tanta genkai que tá tendo, mano Muita genkai vai sumir Exatamente isso Se vocês não sabem Vou até mostrar pra vocês aqui, mano Se vocês não sabem dessa Ó, as bloodlines Elas vão sumir, mano Exatamente isso Soltando a bloodline aqui Essa vai sumir, ó A genkai é com uma 14 dias Essa aqui também vai sumir Todas que tiver com relógiozinho Aqui em cima Vermelho Vão sumir, tá, mano? Então Fica ligado Pega a sua genkai Fechou? Pega a sua genkai Faz a sua bloodline Ficar forte O seu jogo Vai ser muito melhor Se você tiver essas genkais E assim, mano Pra quem não tem A bloodline bag É um pouco Muito mais difícil Exatamente isso Mas, mano Foca na bloodline Que vocês querem, mano Sério Foca na bloodline Que vocês querem Utilizar Tem muita genkai aí Inferno 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 Tsunami Também já estão indo embora Galera Minai Kami Não para Uma bloodline Boa Elementos Também são muito Difícil de pegar Numa conta iniciante Então, galera Recomendo vocês Muito focar em upar Em ficar forte Aqui, beleza? Fica forte, mano Vai, fica forte Foca no seu jogo É muita genkai, mano Olha isso, galera Olha o tanto de genkai Fica olhando, mano E não para Em uma bloodline Boa Olha o tanto de bloodline, mano E não para Para em um comum Vai parar em um comum Aqui, ó Duvido Mano Eu vou fazer aqui Dez vezes Vamos contar aqui Se as dez vezes Vai vir um bloodline Boa Um Um Tá vendo? Um Boa Gira as duas uma vez Vamos contar dez vezes Vem comigo, mano Vamos ver se vai vir Até o final do vídeo Já assiste aí, ó A primeira rotação Em dez Vamos ver se vai vir Ninguém cai boa Em dez, tá? Vamos lá, ó Depois de ter girado Várias vezes A gente vai tentar também Ó, veio o light joke Mas não conta muito Dois Vamos nessa Essa é a segunda chance Tem mais oito chances ainda Então vamos ver se a gente vai conseguir Pegar uma bloodline boa aqui, ó Quero ver bloodline boa Tipo, parecido com a nova, assim, mano Santori Boa Smoke Não pegou nada Natura aqui, ó Três, tá, mano? Isso aqui já é a terceira Então a gente vai farmando aqui Vamos ver se vai Opa Nossa, mano Girar Nossa, é muita bloodline boa, velho E não para nenhuma boa Vamos ver aqui, ó Vamos com calma Vamos vendo Vamos vendo Parou aqui na nature E parou ali no comum também Essas aqui são muito comuns Terceira vez já, galera Já é a terceira vez E não conseguimos Pegar uma bloodline, mano Não conseguimos Não conseguimos Vamos ver Vamos ver aqui, ó Vamos ver Ó, parou aqui Boa Boa Isso é muito bom, mano Isso é muito bom mesmo Muita bloodline envolvida, mano Então Fica ligado aí, galera Fica ligado, mano Já vamos ver Vamos ver se a gente vai pegar Aqui agora Quatro Quatro vezes já, mano E não veio nada Quatro rotações Vezes quatro Oito vezes, né A gente já girou aqui Pra ver se Vê alguma Que cai boa E não veio, mano Isso é horrível Mano Vocês passam muito Por isso, né Galera Eu não passo muito Por causa da minha Conta principal, né Galera Que lá Eu tenho muita bloodline Boa Galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Eu tô vendo que não vai Até tô me sentindo Com raiva, mano Não pode ter raiva Mas eu me senti um pouco De não vir nenhuma Bloodline boa Por isso eu vou finalizar O vídeo por aqui Chegou o consumidor Dividido aqui, ó Oito minutinhos Vai dar uns nove minutos No máximo Então é isso, galera Muito obrigado A você que assistiu Se você não é inscrito Já se inscreve Ativa o sininho Pra não perder o vídeo postado Deixa o seu like Me ajuda muito A bater mais de 50 mil inscritos Deixa aquele like E o comentário E é nóis, mano Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Uhul Se inscreve, deixa o like E ativa o comentário, hein Mano, é nóis